Deus me ajude Sangue tubi Santa das folhas Manjericão Doce e dolente Sangue tubi Santa das folhas Manjericão Doce e dolente Manga mamão Verde escarlate Ova gengibre Não fica doente Brincadeira de viver Favorita Se vergonha de existir Não se irrita Nada de sentir culpada Bonita Como você favorita A existência bendita A existência bendita A existência bendita A existência bendita Sangue tubi Sangue tubi Santa das folhas Barça Manjericão Doce e dolentinho Manga mamão Bouto alecrim Uva gengibre Não fica doente Brincadeira de viver, favorita Sem vergonha de desistir, não me irritar Nada de sentir fada bonita Como você favorita A existência bonita A existência bonita A existência bendita A existência bendita Sangue tupi Santa das folhas Manjericão Doce e dolentinho Manga mamão Bouto alecrim Bouto alecrim Uva gengibre Não fica doente Não fica doente A existência A existência A existência bendita 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 A existência bendita